Momento Esportivo Oferecimento Karine Lessa Confecções Pensou em uniformes? Lembrou Karine Lessa Max Min Club O máximo prazer, nos mínimos detalhes Olá, Montes Claros! Boa tarde! Está entrando no ar mais uma edição do nosso Momento Esportivo com as seguintes manchetes Camila Soares brilhando na Seleção Brasileira no América Camp e você vai conferir aqui no nosso Momento Esportivo Três jogos, duas vitórias e uma derrota e ela é um dos destaques da Seleção Brasileira Realizado em Montes Claros os primeiros jogos da primeira rodada do campeonato do Major Prats fase semifinal nós fomos lá e você vai conferir o jogo de domingo entre o Real Moc 1 Milênio 0 e Esparta 1 lá também no campo do Ateneo o Red Bull também nós estamos recebendo no nosso estúdio dois convidados o Rodrigo Nunes presidente do Real Moc e também o Marcão técnico da equipe da equipe do Esparta você vai conferir também os melhores momentos dos gols dos times mineiros no campeonato brasileiro essas e outras notícias agora momento esportivo 12 anos no ar em Montes Claros são 12 horas e 43 minutos você está acompanhando ao vivo o programa de todos os esportes onde tem Montes Clarense nós estaremos lá ou iremos para lá e agora nós vamos falar do campeonato do Major Prats um dos mais organizados de Montes Claros entrou na sua fase semifinal ficou parado um tempão por causa da pandemia nós estamos recebendo hoje o nosso estúdio dois ilustres convidados olha lembrando senhores que nós tiramos a máscara apenas para gravar e o nosso convidado também está a mais de dois metros de distância da gente nesse bloco nós vamos bater um papo com o Marcão técnico da equipe do Esparta olha esses quatro times que estão nas semifinais do campeonato do Major Prats só tem estrela timaço só timaço e muita gente ex-jogadores profissionais de futebol meu amigo Marcão seja bem-vindo ao nosso Momento Esportivo ao vivo Marcão boa tarde homens boa tarde aos telespectadores do Momento Esportivo e vamos aí comentar sobre uma competição que cresceu muito né campeonato do Major Marcão você também estava há pouco tempo aí batendo a bolinha pendurou o chuteiro o que resolveu ou é técnico num time numa fase na outra vira jogador como é que é vira treinador não por enquanto eu dei uma parada como jogador agora estou só na função de treinador mesmo vamos arriscar aí tá certo Marcão já está um tempão aí como treinador queria que você falasse um pouco o jogo ele é técnico da equipe do Esparta o jogo aconteceu no campo do Ateneu no último domingo sem torcida tá como pede o decreto municipal e parabenizar a coordenação do campeonato lá do Major Prats presidente também o Ney e a galera toda lá que ajuda né olha queria que você contasse um pouco como é que foi o jogo a gente sabe que tem um monte de gente que jogou profissional como é que você conseguiu agregar esse tanto de gente Marcão então Rubens a nossa equipe ela foi formada devido a amizade dos rapazes né muita galera que já foi profissional e um conversando com o outro a gente decidiu formar o time a galera abraçou a ideia e graças a Deus a gente tá aí na semifinal tentando buscar essa final aproveitar e mandar um abraço para Osvaldo Marinho também que são da equipe de coordenação o jogo foi 1x1 você estava na frente conta a história um pouco pra gente como é que foi o jogo contra a equipe Red Bull é um branco aqui agora a gente saiu perdendo o jogo logo no começo sofremos uma falta o nosso goleiro Cassim ele foi por sacrifício foi arriscar ver se conseguia jogar mas ele tá com a coluna debilitada a gente acabou sofrendo um gol de falta e nos perdemos um pouquinho no jogo no começo mas conseguimos com a experiência dos atletas que a gente tem contornar a situação conseguiu o gol de parte e tivemos até chance de sair com resultado favorável mas ficou num a um grande jogo esperamos que a gente possa conseguir uma vitória no segundo jogo lembrando que eu vou só lembrar alguns nomes aqui que tava desfilando que o meu amigo Ney mandou aqui jogar no time lá no Esparta tem Jeff Fim jogou profissional Cerezo jogou profissional Def Usa Dunguinha cara você vai montar o time da terceira divisão ainda dá pra arriscar dá pra arriscar os caras ainda tem tem lenha pra queimar tem Lulu também o Marcelinho o Thiaguinho que foi base do Corinthians então assim a gente tem uma galera boa lá que dá pra arriscar aí uma terceira vocês estão vendo os melhores momentos aproveitar imagens aí da equipe do Red Bull da rede social deles a gente não foi lá porque a gente tinha outro compromisso um abraço pessoal do Red Bull essas imagens são deles Instagram deles lá no Red Bull também tá cheio de craques Rafinha Migou Manteiga Manteiga fez um golaço a gente não tem o gol lá mas esse jogo esse momento aí comenta pra gente Marcão você tava tendo pressão como é que foi? sim tomamos o gol e sofremos uma pressão ali até os 25, 30 minutos do primeiro tempo mas conseguimos graças a Deus manter a calma o nervosismo do jogo também um gol mudou a situação do jogo todo perdemos um pouquinho o controle mas graças a Deus os nossos atletas são experientes já foram profissionais e souberam colocar o jogo na normalidade como é que foi? como é que vocês terminaram a fase classificatória Marcão? nós terminamos em segundo temos a vantagem por dois resultados iguais mas não vamos optar por essa vantagem não até mesmo porque a equipe do Red Bull é muito qualificada também como a outra semifinal de Milênio Real Moc são duas finais antecipadas dava pra ser finais esses jogos mas temos a vantagem de saber jogar com experiência mas buscando a vitória lembrando mais uma vez as imagens são do Red Bull do Instagram do Red Bull nós pegamos deles e o convite está estendido aos quatro times que estão nas semifinais infelizmente não puderam mas na próxima semana a gente vai trazer aqui os dois que não vieram a equipe do do Milênio e também do Red Bull está feito o convite aqui no ar como a gente sempre fez com os atletas também comunicando como o estúdio não está podendo receber mais de uma pessoa de uma vez a gente convidou apenas dois está aqui o Marcão está aqui do Esparta e também no outro bloco a gente vai bater um papo com o Rodrigo que é do Real Mop mas na semana que vem está feito o convite já para o pessoal do Milênio e também do Red Bull mas vai ter entrevista deles aqui do pessoal do Milênio daqui a pouco vamos lá alguns números aqui do campeonato são 16 equipes que participaram do campeonato abraçar o Ney que enviou para a gente 504 atletas 123 partidas 407 gols no campeonato do Major Prats e o artilheiro até agora é Luiz do Red Bull com 21 pontos Rafael do Milênio tem 16 Pio que perdeu o jogo ontem para o Real e saiu indignado você vai ver daqui a pouco que 11 gols e Bruno tem 10 gols não tem ninguém na artilharia do seu time lá ou todo mundo faz gol lá Marcão não depende de um jogador não graças a Deus a nossa equipe ela foi bem dividida todo mundo fez gol lá o Thiago está à frente com mais gols mas também não foram todas as partidas que ele pôde comparecer teve os compromissos dele infelizmente não pôde ir mas foi bem dividido todo mundo fez um pouquinho a parte de defesa meio ataque todo mundo ajudou bem lá a equipe é forte como é que você joga pelo empate no próximo jogo sim nós temos a vantagem do seu resultado vai segurar o regulamento ou vai partir para cima porque o time seu é muito ofensivo não, não a gente vai jogar lógico com sabedoria pelo fato da gente ter a vantagem do segundo resultado igual mas a equipe nossa é muito forte o Wilson teve um trabalho que é presidente muito bom de ter a galera junto com a gente e eu acho que os meninos não vão optar por jogar por empate não vamos buscar a vitória igual foi no primeiro jogo Markel o que você falou como é que surgiu o Esparta ele surgiu não era um time que está há bastante tempo parece que é o segundo ano que vocês estão no Major Prats e já surgiu grande como é que surgiu esse time então a história é até um pouco engraçada sabe na verdade é o primeiro ano da gente como time no campeonato do Major já pegando uma competição fortíssima que já vinha a gente fala dois anos porque o campeonato passou de um ano para o outro e não terminou ainda enfim pegamos uma competição forte já como teste para o time em Real Moco Milênio a golaria que esse ano optou por não jogar mas começou no Clube do Ferró a gente conversando lá com estava Pell que hoje joga no Brasiliense lateral esquerdo e o Wilson Betão e resolvemos mas o time do Morro só tem o time do Juventus então vamos criar outro e aí surgiu fomos indo e a amizade traz um traz outro foram aceitando o convite e aí graças a Deus surgiu o Esparta rapaz esse time ainda vai se botar um profissional terceira divisão falando sério dá sim dá sim para eles mandar um abraço para o amigo Bill Bill ontem a gente estava transmitindo o jogo ao vivo no Facebook está lá a transmissão Bill parece que ele está jogando no Amazon alguma coisa assim tem notícia dele jogou ano passado no campeonato acho que sim está para lá e esse Pio que ele está falando esse Pio ele foi campeão Candango campeão do Candango pelo Gama o Brasiliense o contratou que ele foi campeão em cima acho que do Brasiliense no ano seguinte foi campeão de novo pelo Brasiliense em cima do Gama e jogou essa semana a Copa do Brasil contra o Grêmio contra o Grêmio então estão lá firmes na Série D eu lembro de Pio quando comecei a jogar lá na Praça de Esporte no MCTC lá do Santa Rita dos Peixotos lá a família de Zarão aquela turma toda Zarão boa pessoa boa pessoa craque também Pio está devendo a gente já tentou fazer ao vivo com ele aqui assim que ele foi campeão lá mas profissional é difícil a hora que começa o programa ele está terminando o treino aí tem que voltar de novo é complicado quem é o destaque do seu time Marcão nesse campeonato do Major Prats que começou 2020 e vai terminar em 2021 até igual a Europa tentando imitar o campeonato europeu mas foi por causa do Covid assim Rubens eu destaco no meu time acho que a união de todos são pessoas muito vividas no meio do futebol devem ter muito profissional e a mescla de quem já foi profissional com quem não é joga o nosso campeonato aqui vazia o campeonato que não é profissional e se deram muito bem os caras que são mais vividos e já foram do profissional eles tem uma facilidade de convivência com os meninos que não tem tanta experiência agregada eu acho que esse é o diferencial é o destaque destaque são todos até mesmo quem está por lá de fora ajudando olha Jeff olha só Jeff Cerezo Cerezo inclusive jogou no exterior jogou em vários clubes exato cara muito orado Lulu também jogou Dunguinha Fiúza muita gente uma pergunta que eu faço para todo mundo recebem para jogar no seu time tem patrocinador como é que faz porque um time desse aqui é caro esse foi um fato interessante porque surgiu muito boato que o time nosso só existiu por causa de dinheiro e muitos ficaram assim pasmados porque ninguém recebe nada isso aí é o nosso presidente Wills que dá assistência só daquela resenha pós-jogo aquele ambiente gostoso o Wills tem o esforço de trazer para os caras assistência de comas e bebes só mais nada vou trazer o Wills que você pode falar qual é a receita pode ser pode ser um abraço para você como é que você consegue fazer um jogo a gente situa aqui mas tem um goleiro também que joga em vários clubes o seu goleiro quem é o seu time hoje de titular te apertei agora agora você apertou não tem como escalar assim de cabeça um titular titular talvez certeza mesmo é só o nosso goleiro o Igor que foi campeão comigo em 2017 no Sub-20 com Nova América ele ontem teve até um destaque para ele por assumir o jogo com 20 minutos do primeiro tempo Cassim não conseguiu terminar o jogo devido ao problema na coluna e ele assumiu com muita responsabilidade o jogo um jovem de 20 e poucos anos entrar no jogo daquele pegado então parabéns para ele eu acho que a única certeza se o Cassim não conseguia ele de titular o resto fica na dúvida para o próximo jogo Marco você trouxe para quem Cruzeiro Atlético com a América Cruzeirense até o fim jamais mudarei o meu time então vamos fazer o seguinte a gente vai ver agora os melhores momentos do Cruzeiro olha em casa estava perdendo para para a equipe do Goiás como é que se analisa essa crise do Cruzeiro aí Marcão o presidente e os torcedores pedindo a cabeça dele então Robins assim eu acho que o Cruzeiro ele a gente como torcedor apoiou muito a vinda do presidente Sérgio Santos Rodrigues achando que ele tinha uma filosofia boa para o clube mas infelizmente na parte esportiva ele deixa muito a desejar na parte jurídica ele a gente tem que analtecer também o trabalho dele que foi bom reduziu algumas dívidas ou dividiu as dívidas do Cruzeiro a longo prazo mas na parte esportiva faltou muito muita organização o Cruzeiro hoje está em uma situação bem difícil de se reerguer mas sobre o jogo eu achei bom achei que esse treinador no final aí conseguiu dar uma uma melhora no time dava para até arrancar até uma vitória é só que ele o presidente eu falo que hoje ele é presidente de honra o dono do supermercado BH que é o patrocinador master falou que não ajuda mais esse presidente eu não sei se vai retirar o patrocínio o que você acha de tudo isso um patrocinador que interfere nas decisões do presidente ele falou que o Moza esse treinador não é treinador para assumir o Cruzeiro que deveria um técnico de mais de peso de nome qual que é a sua opinião sobre isso assim Romis eu acho que tudo é uma questão de bom senso se o clube talvez estivesse em uma série A ainda cada um no seu quadrado o patrocinador master ele tem a função só de dar o seu incentivo ao clube mas na situação que o Cruzeiro está se é ele que ia arcar com a vinda de um treinador de série A talvez eu acho que seria uma boa não que o Moza este é um mal treinador a gente tem que acreditar no trabalho dele mas eu estou na ideia do Pedrinho o cara foi muito contra um patrocinador master e o Cruzeiro na situação que está precisando de dinheiro ficou uma coisa assim bem complexa porque perder o maior patrocinador do clube um cara apaixonado vai ficar bem difícil pagou 32 milhões de dívidas do Cruzeiro com a FIFA Marcão está chegando no final do nosso bloco lamentável mas o Cruzeiro vai sair desse é um time grande e não pode permanecer onde que está não é bom para ninguém de Minas Gerais suas considerações Marcão com o próximo bloco a gente vai bater um papo com o Rodrigo Nunes que é o presidente do Real Moco e a semana que vem nós estamos esperando quem vencer para a final para vir aqui no programa de novo suas considerações espero que seja a gente aí o finalista minhas considerações aí é o programa que sempre está aí aberto ao nosso esporte em Montes Claros e eu digo que quem gosta de esporte em Montes Claros gosta de ver o programa porque traz as notícias de todos os esportes em geral e assim abraçar aí a competição do Major que vem crescendo muito estava até conversando com o Rodrigo que vai entrar no próximo bloco uma competição que hoje está em um nível muito alto das equipes e para amenizar você pelo programa Rubens e a nossa equipe e nossos jogadores todos eles parabéns galera vamos lá buscar a final beleza nós batemos um papo com o Marcão técnico da equipe do Spartan que dirige o campeonato lá do Major Prats vamos para o intervalo antes você entra aí procurando alguma coisa na internet busca aqui ponto net aí vai no Youtube faz um like lá Momento Esportivo 20 tudo junto a gente tomou água voltamos rapidinho daqui a pouco Momento Esportivo ao vivo 12 anos no ar Olá empresário de Montes Claros eu tenho e aí